Nós estamos aqui no Campo Grande, é um ato convocado pelas centrais sindicais fora Bolsonaro, um presidente que não tem nenhuma representatividade com o povo brasileiro, por isso estamos aqui, iremos nas ruas gritar mais uma vez fora Bolsonaro. Em todo o país hoje estamos caminhando, protestando contra a corrupção do Ministério da Educação, contra a carestia e contra o governo insensível. A SUF, a PLB, a CTB e os movimentos sociais organizados estão aqui nesse percurso grandioso, intenso, vibrante, dizendo um grande não a Bolsonaro, pelo respeito aos trabalhadores da educação, por uma educação gratuita, pública e de qualidade, por tudo isso, nós trabalhadores, nós da PLB, nós da CTB, nós da SUF, dissemos um grande não a Bolsonaro, pelo respeito à vida e pela democracia. Pera Bolsonaro!